Música 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 The girls who are singing now, they have a special costume from the others They call in Romania Drußte Drusta Yes These are the ones who make all these welcomes and they have a role later in the wedding Música So To Eh Get rid of evil spirits No, no, no We are not barbarians No No, it is something like Você sabe o que você disse antes? Não, é algo como... Boa sorte. Oh, ok. Todas as bênçãos... Bênçãos... Não sei, talvez eu não acredito que era certo, mas as bênçãos como... ter todos os seus desejos se tornando, e coisas assim.